Peter, nesse momento as empresas de manutenção industrial tipo o Priner, com faturamento garantido no ano que vem não seria uma posição do momento para passar a turbulência? Eu não acho que investir em ativo para passar a turbulência é interessante eu gosto de ativo que está passando pela turbulência sem um racional lógico, porque esse ativo vai me custar ridiculamente menos sem qualquer tipo de motivação então assim se tivesse caixa hoje eu já estaria alocando, não em operações que tem uma tranquilidade que o mercado vê como positivamente, não, eu quero a operação que eu vejo um futuro bem traçado que está ridiculamente descontada hoje, muitas vezes porque está um pouco abatida com o momento que a gente está vivendo mas aquela crescente vai ser uma raquetada para cima isso é Alpargatas, isso é Lojas Renner isso é Guararapes, isso é Zemp a antiga Burger King isso é Ocean Pack, vai ser uma raquetada de grana no meu bolso que mais aqui chama muita atenção Cadê? Cogna vai ser uma lavada de égua de grana Moble vai ser lindo também só que essa de fato existiam riscos ali quando eu comecei a entrar mas assim vai ser Ômega ridiculamente descontada Ocean Pack Ocean Pack vai ser muito gostoso olhar na cara de todo mundo que falou uma cacetada de asneira e falar pois é pois é pois é pois é mas então não acho que a gente essa coisa de ação defensiva esse tipo de baboseira não é comigo a ideia é ganhar grana a ideia é fazer investimento que seja boa alocação de capital boa alocação de capital é pegar um negócio num momento que ninguém vê o que você vê que está tudo alinhado que o astro os astros são todos alinhados que está tudo direcionado na direção certa que a empresa fez o dever de casa mas que todo mundo fala sem fundamentação aquele negócio vai afundar esse tipo de operação vai estar de graça e esse tipo de operação vai pagar rios de dinheiro esse é o caso disparado de Ocean Impact nesse momento se eu tiver que falar custo-benefício empresa que disparado me chama a maior atenção porque botaram o terror com relação à empresa é a Ocean Impact é uma operação que eu entrei sem muita expectativa porque era uma diversificação de portfólio mas olha impressionante então assim acho eu que a ideia é justamente encontrar valor nas coisas que estão descontadas e não se alvorar no que vai te dar 10, 12% senão vai para a renda fixa não estou preocupado faturamento garantido no ano que vem quer dizer que é algo conhecido que depende pouco da qualidade da gestão então me abre pouco espaço para o ganho com a evolução de algo que eu estou vendo discricionário que lá na frente vai se provar então não vejo interesse